Quem vê passando cão, sontourando na 4x4, acha que minha vida é fácil Quem não vê a lida, acha que é só farra e pinga aqui no mato Mas o batidão é bravo, bate pros dois lados Eu faço farrado mesmo o tanto que eu trabalho DJ, pro carguer, agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofar Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofar Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofar Os botina suja que manda nessa bagaça Introduz a cana que faço, a cachaça, várias plantações E joga lá pra senões Então respeita nós Sustenta o país de luta alegrada Final de semana da aula de faróis Quem vê a lida, acha que é só farra e pinga aqui no mato Mas o batidão é bravo, bate pros dois lados Eu faço farrado mesmo o tanto que eu trabalho DJ, pro carguer, agrofarra Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofar Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofar Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofar Os botina suja que manda nessa bagaça Agrofar Churrasco de óleo e cerveja gelada Agrofar Os botina suja que manda nessa bagaça